Um violão que é bem particular do Delta Blues, que é assim... Essa é uma batida que muitos bluseiros pegou do trem. Os bluseiros do Mississippi e também os negros escravizados, eles podiam ver o céu, né? O céu era a liberdade. É um dos significados do blues, que é o azul, né? O azul do céu. Você olhar pro céu é a liberdade. É o heaven, o paraíso. Essa música começa com uma dessa levada do Arab Burnside, que remete bem a esse caminho do trem, os trilhos do trem. E a gente vai precisar da ajuda de vocês, fazer essa levada e fazer até o fim da música. Então a gente começa com o pé. Aí, quem conseguir... Ah, vai cair. Junta, ó. Pé e mão junta. Não perde o tempo, cara. Não perde o tempo, cara. Não perde o tempo na mão. A banda caiu. Não perde o tempo, cara. Não perde o tempo, cara. Não perde, 236. Não perde o tempo, fundo. É brincadeira! 8. A bandazero, andon ganalá. Não perde o tempo, cara. Corante o tempo, rasgou. Ou seja, A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.